Como a privacidade pode ser invadida em computadores? Vigilância embutida, você deve imaginar o porquê, né? Alguns sistemas são projetados com recursos de vigilância embutidos, tais como Keyloggers ou outros softwares de monitoramento, que podem rastrear e coletar informações sobre as atividades do usuário. Eu coloquei podem aqui para ser muito bonzinho, porque basta você clicar lá em gestão de processos, gerenciador de processos, nem sei mais o nome que se usa no Windows, já não uso o Windows faz muito tempo, e você vai ver um monte de programas rodando em segundo plano. Por que tem um monte de aplicativos rodando em segundo plano no Windows? É para quê? Se aquilo está em segundo plano, e se aquilo não tem nenhuma relação com o funcionamento do sistema, como você pode encontrar, se você pesquisar um pouco mais, verá que tem um monte de programas rodando em segundo plano. E aquilo certamente é para coletar dados sobre o usuário. E Microsoft, Apple e Google carregam seus sistemas com um monte desses aplicativos, de código proprietário, não conseguem investigar nem o que eles fazem, com permissões privilegiadas, inclusive, no sistema. Coleta automática de dados. Tanto o macOS quanto o cronoOS, especialmente o Windows, possuem telemetria embutida e invasiva nos bastidores. Isso aí está na própria política de privacidade da Microsoft. Quando você instala o sistema, tem lá a Microsoft, tem lá duas opções, não sei se você lembra. Coletar informações personalizadas, e continuar coletando informações, só que não personalizadas. Não há diferença nenhuma no fingir dos ovos. A consequência é a coleta massiva de dados nos bastidores, sem que o usuário perceba. O usuário leigo, especialmente. E sem a possibilidade de desativação. No Windows, no macOS, não dá para você desativar as coisas. O caso da Microsoft é pior, já que ela não comercializa os computadores, e não vem cobrando mais pelas licenças do Windows. Então, perceba, qual a diferença aqui? Qual a diferença das outras duas Big Techs? Dos outros dois fornecedores aqui, no caso. Logo, como ela ganha dinheiro? Com os seus dados, é óbvio. Já tentou desinstalar o Edge hoje? Tem o meu comentário aqui. O Edge, tenta desinstalar ele aí. No Windows 10, tinha um macete que dava para desinstalar. No Windows 11, ficou difícil. E aí, quando você pesquisa, por que não dá para desinstalar o Microsoft Edge? E aí, o Microsoft enrola aqui, enrola, 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 e não diz nada. Ou seja, ah, você está usando o meu sistema, e vai usar o meu navegador aqui, pronto. Você está aqui, dependente do meu sistema, você está aqui no meu cercadinho, vai usar o que eu quero, o que você use. Rastreamento de atividades. O usuário que não aprende a usar, a usar o sistema, ou mais segurança, né, mais seguro, acaba delegando a sua segurança a terceiros. E aí, o que acontece? O usuário é leigo. Ele não sabe como navegar com segurança no sistema. E ele fica preocupado em ser hackeado. E deveria. Sim, deveria, óbvio. E aí, o que ele faz? Ele delega ao sistema a sua proteção, como através de antivírus. E o Windows e macOS já vem com o antivírus pré-instalado. E o que ele faz, basicamente, o antivírus? Bisbilhotar toda a interação do usuário com o sistema e demais programas. Antivírus é como uma babá, vendo tudo o que você faz. O antivírus, ele consegue te dar um pouco mais de segurança contra ataques menos complexos. Contra ataques menos sofisticados. Contra ataques sofisticados, o antivírus não vai nem saber que aquilo lá é um vírus, porque ele se disfarça de forma previsível pelo antivírus e depois ele começa a se modificar, através de atualizações, cargas de atualizações. E pior, quando o usuário instala o antivírus de terceiro. Porque aí, o que acontece? É mais uma empresa vigiando e coletando dados do usuário, coletando tudo o que ele faz ali. Já que ele quer terceirizar a segurança dele, é preferível ele continuar usando o antivírus padrão que já vem instalado ali. O Windows Defender, o antivírus que já vem instalado ali no macOS. Porque pelo menos ele será vigiado por uma única empresa, pela empresa por trás do sistema. Pelo menos isso. E não vai ter um outro programa Big Brother vendo tudo o que ele faz ali no sistema. Publicidade embutida? Sim, temos publicidade embutida em computadores também, como não? Ao ver a queda na receita, a Microsoft passou a ser mais agressiva quanto a publicidade dentro do Windows. Principalmente no Windows 11. O pacote Office, Microsoft Teams, ou seja, todos os produtos da Microsoft, e até mesmo o gerenciador de arquivos do Windows, passou a incorporar anúncios. Olha aqui, eles passaram a testar anúncios dentro do gerenciador de arquivos. Quando você abre lá o Windows Explorer, que é o gerenciador de arquivos, pastas e discos, e aí tem aqui o anúncio do OneDrive. Ou esse aqui, não sei se dá para ver. Também é um anúncio ali na barra. Isso sem falar da publicidade escondida. Aquela oculta. Que são aplicativos de terceiros, pré-instalados ali no sistema, com resultado de acordos comerciais. Inclusive, alguns deles o usuário nem pode remover. É que nem o Edge. Não consegue. Customização limitada. Ué, Anderson, mas você não disse que computadores tinham customização ilimitada? Não, não é limitada, né? Mas sim, computadores possuem uma ampla gama de customização. Com exceção da Apple. Em especial no MacOS, há uma série de restrições quanto à instalação de programas externos, que poderiam oferecer, né? Mais recursos de segurança e privacidade ao usuário, que a Apple não permite. Ou que impõe restrições. E o usuário leigo acaba não conseguindo instalar trás programas, né? Inclusive, impede que ela colete dados, né? Recursos baseados em nuvem. É o modelo base do Chrome OS, esse aqui. Ou seja, basicamente, tudo no sistema é executado nos servidores da Google. Logo, zero privacidade. Microsoft e Apple não estão ficando para trás, não. A opção conveniente de backup de arquivos em nuvem, o usuário dá um clique e já salva na nuvem, ou já salva automaticamente na nuvem, que é muito conveniente. Porém, zero privacidade aqui. Não há privacidade. Até o conteúdo da área de transferência pode ser armazenado na nuvem, o que remete a preocupações não só de privacidade, mas também de segurança. Você está compartilhando aquilo que você copia e cola dentro do seu sistema com a internet. Windows 11. Como habilitar o histórico de área de transferência? Ou seja, todo o histórico de tudo que você copiou e colou, tudo que você copiou, deu Ctrl-C, Ctrl-V, vai para a área de transferência. O que é a área de transferência? É o lugar onde você armazena temporariamente aquele conteúdo, seja texto ou arquivo, e ele fica disponível para outros programas no sistema. Isso, localmente, já é um pouco preocupante. Você instalar um malware, por exemplo, ele pode ter acesso a esse conteúdo da área de transferência. Agora imagina isso sendo compartilhado automaticamente com os servidores na internet. Resultado, sistemas operacionais para computadores também podem ser terríveis para a privacidade. Se você não sabe como se proteger em computadores e smartphones, lembrem que você estará suscetível a esses vetores de ataque aí.